E aí galera, começando mais um vídeo, estamos aqui na loja Deboche Goiânia Vou mostrar pra vocês uma saverona aqui muito linda, galera Um carro aqui é muito top, eu nunca vi uma saverona tão linda igual essa Olha só esses acrílicos dela Olha aí galera, coisa de outro mundo, mano Olha só Mano, eu nunca vi uma savera igual essa Uma savera não, assim, uma picape com uma qualidade dessa, mano É coisa de pirar mesmo, viu Olha só as camadas Muito linda Detalhe de outro mundo Olha esse cupim dela Olha que coisa top A caixa dela é na madeira, mas os dutos é no acrílico, colocou o LED dentro Então, mano, ela fica muito top, olha só que coisa diferente E aqui ela não terminou ainda, hein Tem coisa demais pra fazer nessa savera, mas eu não aguentei Tive que me filmar ela, porque ficou muito top, muito pancada Olha só 16 power vox De 12 polegadas Mano, essa savera Já tá linda, linda, linda Quando terminar Aí que ela vai ficar mais pancada ainda Juro pra vocês Nunca tinha visto uma qualidade dessa Olha que perfeito Mano, é top Top, top Aí, galera, ó quem tá aqui hoje, aqui, ó O que aí, galera, beleza? O Arthur aí da Euroginho Tá no 12 aí nas filmagens novamente Vai tá o link dele na descrição Já acompanha ele lá Você tá doido Que saverona Ó meu filho Ítalo aí Ô, Ítalo Quantos graus vai ser nesse aqui? 800 a V12 Sério? 800 a V12 Eita porra Vai ser pancada E os tuto, vai ser redondinho, normal ou quase? Vai ser quadrado, né Quadrado, né Quadrão, né Quadrão e do salde Vamos Eu filmando essa savera aqui Eu achei que ela ia tá por aqui, mano Mas ela é de posse De vida com a Bahia Savera aqui é de longe Então a galera que é de fora aí, mano Acompanha aí que a bicha vai pra longe, viu? Que é daí da região Logo logo ela tá chegando O som dela aqui tá abaixo, galera E você vê que trem Um gravão bonito Que trem top Menino aí, ó Só ralando, é não, ué? Aonde tem o D2S, trem fica top Olha só o relógio Que pancada, mano Nossa, perfeita, perfeita Sem nenhum detalhe, viu? Muito linda, mano Dá vontade de ficar aqui o dia todo namorando Nossa, brava, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Dois mil anos depois Aí, galera Saveru O Subwoofer Evoque 20 Evoque, hein? E os Snake na voz muito doida mano, topíssima nas vintona show de bola hein e a Sporta Mobi cabulosa olha a chevinha de nossa chegada vai vir com sol top agora viu vai vir tudo novo, tudo granfino pra terminar vamos filmar ela hein, mostrar no canal novamente nossa, essa taxa residencial que doida olha só aí galera, subi na tela, ei Mabelzão, firmeza? mano de deus cê tá doido olha que ela ficou louca mano quando essa aqui ficar pronta, tem pra ninguém não viu esse moleque cala nela aí tá top e essa tela mano, que que é isso televisão última geração aqui com tudo vai conectar o som do carro vai lá e vai jogar aqui mano tá louco tá aí ó, pareando com o som do carro trem louco hein Wesley mas trem diferenciado cê tá doido moço mano, olha que trem maravilhoso a qualidade dessa tela olha só acesa aqui o solzinho desses aqui viu tem cabo aqui ou esse? pô, abre um, é muito duplo abre uma área então é isso aí galera olha o amarelo aí que até arde o olho que isso a montana socada ó, daí engole tudo mano nossa, eu tinha uma na fixa que era quase dessa altura só que era mais alta um pouco muito louca sóderona 22 vossen que isso mano cê vai sonzeira também hein isso aí galera vou finalizando o vídeo aqui colei aqui na debosta novamente fazer a continuação do vídeo da saveiro linda aí que tava e só agradeço de vocês já deixa o likezão pra nós se inscreve no canal e tamo junto valeu tchau